Fala seus loucos, sejam bem-vindos a 2Players, eu sou o Sandales e aqui temos um simulador de manager de CS Insuportáveis, fiz um time chamado Insuportáveis Fuzileiro, apoio, franco, atirador, líder, fuzileiro, espetacular Meu time começou, bem-vindo equipe, estamos à sua espera A organização está sem um líder, precisamos de você Nossa maior missão é vencer o grande campeonato, mas é possível que ainda eles não estejam prontos Encontrar novo talento, treinar jogadores, melhor infraestrutura, jogar muitas partidas, justificação, ajuste suas táticas Beleza Vamos jogar uma partida Cadê o som do jogo? Sumiu? Comece já Bronze Caralho, está fazendo negócio de selten Gol Azigu, azigu, azigu Azigu Avanço para abrir Escolha alguma coisa aqui, fazendo sozinho Perdi O que é isso? O que é isso? Caralho, como é que está? Ó, meu time está ganhando Switch inside Caralho Caralho O que é isso? Morreu Ganhamos Vitória Vem 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 fingertips Urra Vem Vem Seis Vem Vem Eu ganhei uma skin, 6 dólares. Esse tutorial é chato, né? Porque não deixa o time que conheceu nenhum. Vamos montar esse, mais reflexo. Beleza. Treino, sua equipe. Aqui que eu faço a skin. Treinamento aqui. Tava procurando treinamento, tava achando. Faz treinamento de transmissões. Tô transmitindo, vai ser melhor. O cara fica melhor transmitindo. Isso, ganhando salgadinho. Tava procurando treinamento. Tava procurando treinamento. Tava procurando treinamento. Fica melhor. Tava procurando treinamento. 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 MAKKUNG RUBERTS Tomada do fundo, vamos ver como é que vai ser O que é isso? Não tem diferença Tomou Vitória, primeiro round é nosso Caramba, tá todo mundo já Meio entrou, eu não tô olhando pra frente Não ia ter como ganhar Vamos lá, sozinho contra três Eles matou um mas Levaram ele Caramba, mas eu tei morto já como assim Drop the gun O que é isso? 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 O cara levou dois e caiu 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 dois e caiu O cara levou dois e caiu dois e caiu dois e caiu dois e caiu três e caiu possível Boa, eu não sei nem com quatro contra um. Caramba, o olho já começa a doer morto, como assim? O brazinho, o brazinho, o doutor do brazinho. Ganhamos! Ganhamos, galera, ganhamos! Ganhamos! Travacinha! Ganhamos! 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 Que für's?! Caramba, de novo Então é isso aí galera, esse aqui é um simulador Que você simula que você é um dono De um time de CS E dá pra participar de torneios Pra mim Dá pra fazer Campeonato Eu não sei se tá pronto Porque ele tá em acesso antecipado Então talvez não tenha ainda Esses detalhes aí Mas é legalzinho o jogo, dá pra simular Um jogador de CS Ou se fosse um coach